Autorizado o repasse de 10 milhões de reais para ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais após a chuva e as enchentes que atingiram o estado de Santa Catarina no final de setembro. O prazo de execução das obras é de 365 dias. Segundo a Defesa Civil de Santa Catarina, cerca de 30 mil pessoas e 90 municípios foram afetados pelas enchentes.